E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo belezinha com vocês? Comigo tá tudo certo, o que que ele tá falando é o Fábio, hoje é dia 18 de novembro de 2022, SP280 Castelo Branco, estamos indo viajar, família Bianco mais uma vez, pegando a nave prata aqui, o Vectra Elegance e indo para o interior. Como eu disse pra vocês, meu nome é Fábio, qual que é o seu nome, o senhor que é o motorista da nave? Meu nome é Vanderlei Bianco, vamos que vamos, vamos ver se dá pra mostrar a minha mãe aí, qual que é o seu nome? Eu sou a Ana Maria, é isso aí, estamos indo para o interior de São Paulo, vamos ver se vai aparecer, que aí tá escuro né? Estamos indo para o interior de São Paulo, mais precisamente a cidade de Flórida Paulista, 600 quilômetros a oeste, fica no interior, próximo ali região de Adamantina né? Do lado, presidente Prudente, um pouquinho depois da cena, e nós estamos indo pela segunda vez hein? Fomos o ano passado com esse carro e agora estamos indo novamente. E eu vou fazer uma filmagem pra vocês aí, tá bom? Vou mostrando o caminho e como é que tá a pista e a gente vai se falando. Agora eu vou desligar a luz das naves, da nave aqui, porque nós estamos em viagem, certo? Daqui a pouco eu volto aí, a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, tchau. Seguimos aqui na SP280, olha o caminhão. 720 eu não vi não, o caminhão. Então dá pra passar aí, pô. Acontece, acontece. Vai lá olhando aí. Castelo Branco, estamos indo quilômetro 35. Será que é o que? Jandira aqui? Deve ter passado um pouquinho. 35 da castelo Branco. É isso aí. Estamos seguindo aqui na Castelo Branco. Faça lateral. É frio. É, fica sempre no meio, né? Porque no meio você já tem a visão de tudo aí. Tá tudo certo. Seguimos em frente aqui na Castelona, um belo de um tapetão. Olha o tapete preto aí, ó. Já gravou? Vocês que gostam, tô gravando. Tapete preto. E vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto aí, gente. Tamo junto. Tchau. Seguimos aqui na Castelo Branco. Quilômetro 58 próximo a Sorocaba e a nave Itakitá, hein? A nave prateada aqui. Que merda aí. 4h35 da manhã do dia 18 do 11 de 2022. Sempre 10, sempre 20. Estamos seguindo. Aí, ó. Já, já começa a clarear, hein? E o sol... O sol não vai vir para amadores, não, viu? O sol vai vir, mas daquele jeito mesmo. Põe o pé no acelerador aqui, você nem sente, viu? Que máquina. O Vectra é um carro diferenciado. E o Onix, no Rezona, né? É, o Onix já ficou para trás ali. O Onix que fazer graça, mas não arrumou nada. Passa, fica, vai, fica, vai. Estamos aqui na região de Sorocaba. Passamos um pouquinho já de Sorocaba. Próxima cidade maior aqui para cima. Porto Feliz e seguindo em frente. Boituva, mais uns 20 quilômetros, mais ou menos. 25. Estamos aí na Castelo Branco. Vamos fazer um passeio no interior. Lá na Alta Paulista. E vocês vão com a gente aí. É o segundo vídeo que eu fiz, hein? O ano passado eu fiz um. E agora eu estou fazendo de novo. Tamo junto, falou? Daqui a pouco eu volto aí, gente. Tamo junto. Vai clarear e eu vou filmar. Vai ficar mais legal ainda. É nóis. Falou, tchau. Seguimos aqui na Castelo Branco. Estamos em Boituva. Aí a casa do Lucas aí. E aí, Lucas? E aí, de mundo? Beleza? Tamo junto, moleque. Seguimos em frente. Aí, ó. Boituva, Iperó, Tatuí à frente. Castelo Branco. O sol está vindo lá embaixo, ó. Ó. Aquilo ali não é um sol. É um farol de caminhão. Olha lá em cima. Será que ele vai vir forte? Dá uma olhada. É bonito o sol. Olha isso. E agora são R$4,50, hein? Aí, ó. Boituva. Aí, galera. Entrada de Boituva. A gente entrou para abastecer. Uma das entradas aí de Boituva, né? Não se cai, Zé. Só tem um prédio. Quem gosta de paraquedismo, né? Andar de balão aí. Dá uma passeada de balão. Aqui é o lugar certo, hein? É a terra dos esportes radicais. Estamos aí na SP280, né? E seguimos em frente, sentido a Alta Paulista. Vamos até o quilômetro 202, 205 e pegar a direita aqui. Castelinho, Rodovia João e Pólito Martins. E aí nós vamos fazer uma parada em Agudos, né? Uma paradinha lá em Agudos. Quilômetro 117 aqui, ó. Na Castelo Branco. Parada em Agudos lá na frente da Ambev. Eu vou mostrar para vocês lá o restaurante, né? Lanchonete Restaurante Borsato. 120 por hora. E nós estamos no 100 ali, ó. De boa, tranquilão. Olha o piloto da nave aqui, ó. Bora. Bora porque agora não estamos. Vamos dar um chãozinho mais aqui. É, tem que dar mais uma chinelada aí. Porque daqui a pouco nós estamos indo. Botucatu 116, hein? Vixi, está longe ainda, hein? Depois de Botucatu é onde a gente entra. Passou Botucatu. Aqui é a Marechal Rondon. Mas a gente corta um pedacinho dela. Porque a gente vai subir, né? Ali para os lados de Bauru. Para depois pegar a Comandante João Ribeiro de Barros. SP. E ela vai até o final lá da... Onde tem o Rio Paraná, né? Lá em Panorama. Santa Mercedes. Vai ter Presidente Prudente. E volta para esse lado de cá. Ainda pega um pedacinho de Minas ainda. É uma rodovia bem grande. Qual é a rodovia do Brasil? E a pista está muito boa aqui na Castelo Branco. Para vocês darem uma olhada aí. E nós seguimos em frente aqui na Castelo Branco. Dá uma olhada aí na pista. Tranquilão, né? Sexta-feira. É um dia muito legal aí para fazer uma viagem. Porque não pega muito fluxo, né? O Castelo Branco é legal sim. Por causa disso. E a pista é em excelente estado. É muito legal. É isso aí, então. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto, hein? É isso aí. Aí ele enrolou a calça e... 5h23 da manhã. Castelo Branco. Região de Bofete. Cidade de Bofete. Falou, bom, eu acho que ele não vai perceber o cheiro da merda porque... Ele está fedido de vinhaço, né? Aos contos do meu pai aqui. Olha aí, olha a paisagem aqui na Castelo Branco. Lindo, hein? Lindo, 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 lindo. Seguimos em frente. E aí, como é que está aí? Bora, vamos embora. Olha o baixadão. E aí, mãe? Está tudo certo aí? Eita! Está tudo na... Não está com sono ainda, não? Não, ainda não. Tá, tá bom. 7h vai dar sono. Olha lá, bicho. Já cochilhei aqui. Olha que montanha ali, meu irmão. Esse é o cenário aqui na Castelo Branco. Olha que coisa linda. Fala a verdade. Viajar é bom, hein? Mas de carro é... Olha aí, olha a aviação passarinho aí, ó. Olha lá. Passarinho não, é andourinha, pô. É, é meio passarinho. Aquele ali é pluma. Pluma Transisac. Não sabe nem falar. Seu vovô, ele foi para o Presidente Prudente. Ele não tinha carro aí. Tem que ir lá ver seu vovô, hein, Raco? Você foi. Estava com o pessoal dele, que era também o Presidente Prudente, né? Não, não. Aí ele foi, ele está trabalhando. Agora eu vou passar lá na rodoviária, eu vou comprar passagem, vou para o Presidente Prudente. Ele foi para mim. Aí nós estamos tomando umas pingaiadas. Tomar um negócio. É. Aí ele chegou lá na rodoviária e perguntou. Onde é que está o guichê da aviação passarinho aqui? Pergunta aí, para você ver o que conta. Passarinho era andorinha. Andorinha. Porangaba. Passarinha. Não, passaria não. Não é andorinha? Para onde é que o senhor vai? Eu vou para prender tudo aí. Então é andorinha. O cara do guichê poderia ter confundido com pássaro marrom, né? Porque passarinho, né? Agora andorinha já é outra coisa. SP280, região de Porangaba. Aqui estamos. Onde é que fica a aviação passarinho aqui? Seguimos em frente. Olha a outra aí, ó. Oeste 173. Eita, porra. Olha o limite de velocidade, hein? É aviação nordeste. É assim, ó. Irisara, hein? Bonitão. Olha, carro da Carina. É, morre. Morre. É um carrinho feio esse. Esse é. É. É estranho, né? O Virtus não. Que bom para ela. Não, Virtus é um sedã, né? É um carrão bonito mesmo. O Virtus é bom. E o sol, o sol vem com força, hein? Olha lá, ó. 5 e 26, 18 do 11 de 2022. Sempre 100, sempre 20. Só mexer o saco. E nada mais. Por isso que tem que viajar cedo. Porque aí você já corta um pedaço do sol, né? Agora se você costuma viajar 9, 10 horas da manhã, o sol vai fritar você. Limite de município, Bofete e Porangaba. Estamos aqui na Castelo Branco. Seguimos em frente daqui a pouco. Vamos pegar a Castelinho. Aqui mais uns 20, 25 quilômetros. Seguimos em frente. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Falou. SP 280 Oeste. 180 aqui no... Quilômetro 180 na Castelo Branco. Olha o sol. Rasgando. É. Estamos aí, ó. Piloto da nave aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Estou rodando aí, meu. Olha, ó. 720, 70. Vamos indo. Olha aí, ó. Caminhãozinho. A paisagem, ó. Rapaz, que lindo. Olha aí, ó. 2, 4, 6, 8, 9 eixo. SP 280, Castelo Branco. Seguimos. Região de Pardinho, Potucatu. E essa é a paisagem aí, ó. E o sol, olha. Parece um farol de caminhão. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá. Olha isso. Agora, 5 e 45. 18 do 11, 2022. Castelo Branco, sentido oeste. Quilômetro 205. Já, já a gente vai entrar. Lado direito aqui, ó. Castelinho. Sentido agudo. Os lençóis paulista. Seguimos em frente. Olha aí a paisagem. O dia tá bonito, hein. É, tem uma serrinha aqui. O dia está bem bonito. Caminhão entrando sem dar seta. Parabéns, né. Aqui no lado direito aí. E nós estamos seguindo aqui na Castelo Branco. Já, já vamos nos despedir dela. Olha o sol, Neu, ó. Olha o sol aqui. Vamos mostrar o sol aqui. Que coisa mais linda. Rapaz, vai vir forte, hein. Ai, que delícia. O sol vai vir forte. Muito, muito. Muito, muito. É, aqui tem uns viadutos aí, né. Espera que eu sou pai andando em cima dos paralepíticos. Tudo bem. Toma cuidado. É. Pedágio, outro. Pelo amor de Deus, hein, mano. Vamos ver aqui inteiro. Vamos colocar uma pausa aqui, porque nós temos que fazer aquele pagamento, né. Já, já eu volto aí, gente. Tamo junto. É, meus amigos. Vamos agora pegar a Castelinho aqui, ó. São Manuel, Barra Bonita, Lençóis Paulista. Cuidado aí pra entrar. Seta pra direita. Tiro pé. Com tranquilidade. Rondon, mais à frente. Sessentinha. Obrigado, Castelo Branco. Ó. Foi um prazer imenso mais uma vez, viu. Saímos da Castelo? Saímos. Se fosse reto aí, não ia até o final. Isso. Depois ela ia entrar à direita. Cabralha Paulista. Cabralha Paulista, Duardina. Saiu lá em Bauru. Tá. Já ia sair lá na frente, já saiu em Marília, pra falar a verdade, né. Vamos lá. Rodovia João Hipólito Martins. Conhecida carinhosamente como Castelinho. E a de João Ribeiro de Baldo, demora? Aí demora um pouco. Ó, seu bandera aí. Segura. E vamos que vamos. Nossa, agora eu quero saber quantos quilômetros é com Martins. Seguimos aqui na Castelinho. Porto Catu, 17 quilômetros e Bauru, 111. 110 para veículos leves e os pesados 90, hein. Respeitar aí a velocidade, pensar no próximo. E pôr a máquina pra rodar. É isso mesmo. Seguimos em frente. Ah, e a escova de cabelo, tá. Tempo muito bom pra viajar hoje. Céu limpo. Um papo seu irmão. Viou que eu trouxe pra você, manga. É pra ter levado pra Eliane essas bandas, gente. Seguimos em frente aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Seguimos mais uma vez agora aqui na SP300. Marechal Rondon. Estamos aqui no perímetro urbano aqui. É, mais ou menos, né. Um pouquinho antes aí de Bauru. São Manuel, lençóis é... É. Região Edição Manuel, lençóis paulistas e agudos, né. Respeitando o limite de velocidade, ó. 110. Veículos leves, né. E pesados 90. E essa é a maravilhosa paisagem aqui da lateral. O dia está lindo. Muito bom pra viajar. Pra quem gosta de fazer viagem, hoje é o dia certo. Tranquilo a pista. Quanto caminhão. E agora são... Vamos ver se dá pra ver. Acho que dá pra ver. 6 e 15 da manhã. 18 de novembro 2022. 16 graus. Seguimos em frente, ó. Saída para Piracicaba, Monte, Serra, São Pedro. 16 graus, fala. 16 graus. 16 graus. Mas já, já... Não sei não, hein. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais quente. Mais pimentado. Pista muito boa, né. Também, né, pelos pedágio que temos, tem que ter uma pista boa aí. Aí, um caminhão maior do que o outro, né. Caminhão de levar madeira. Caminhão de levar cana. Logo, né, 30 metros. É. O caminhão está freando aqui. É, esse está cheio de madeira, hein. Esses bancos aqui, ninguém senta nele. É, o banco de trás normalmente não desgasta do carro, não. Mas, mas o da frente mesmo. É, ficamos... Ficamos assim, então. Seguimos aqui na Marechal Rondon. E acho que ali na frente, ah, não. Se aparecer mais um pedágio, não dá, né. SP 300 Oeste. Marechal Rondon. Vamos parar com o lanchinho, fala. É, já já o nosso pit stop, hein. Vamos parar ali no lanchonete e restaurante Borsato. Caralho. Lá em Agudos. Na frente da Ambev, eu vou mostrar pra vocês ali. São Manuel. Olha aí. São Manuel, uma saída pra São Manuel aqui, ó. 500 metros. Seguimos... Esquerdos metros, Smedling? Smedling. Smedling. Não, já andamos bastante. Opa. E muito. Mas ainda tem mais uns 350 ainda pra cortar, né. Aqui no Oeste Paulista. E vamos que vamos. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto aí, gente. É nóis. É, meus amigos. Aí, ó. Encostando a nave prateada ali, ó. Perto dos dinossauros. E eu vou mostrar pra vocês. Estamos aqui em Agudos. No restaurante, né. E lanchonete Borsato. Acabamos de abastecer a nave. Agradecemos aí o atendimento. Mais uma vez. E agora é a hora. Do pit stop, né. Tirar aquela aguinha do joelho. E fazer um lanchinho. Mas antes. Vou mostrar pra vocês aqui. O negócio que só no interior. A gente consegue ver. Né. Ali tem um mini zoológico, ó. Tem o boi. Tem uma girafa. Tem um Donkey Kong ali do lado. Né. E os dinossauros. Desse lado de cá. É a Ambev. Ambev. Tá. E aqui. Onde nós estamos em Agudos. SP. 300. Vou colocar uma. Meu pai tá me chamando aí. Vai lá que eu espero. Vai. Vai. Vamos ver aqui os nossos amiguinhos. Aí mostrando mais uma vez. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ali é a Ambev. Tá vendo ali, ó. Tem umas caixas e mais caixas ali. Pra quem gosta de tomar uns negócios, né. Se é que vocês me entendem. É isso aí. Vamos ver os nossos amiguinhos. Ano passado. Eu estive aqui. A gente foi em novembro também. É isso mesmo. 5 de novembro. E voltamos hoje. Bom dia. Como é que tá aí, amigo? Tudo bem? Toma umas gaias aí. Vou te cumprimentar. Bom dia. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Joia. Olha ali, ó. Donkey Kong. Olha o Donkey Kong ali. E aí, Donkey Kong? Aí. Tá vendo? Foi. Um Donkey Kong. A nave prateada está ali. A girafa. Mais dois. Acho que é primo desse daqui. Aí, ó. Vocês são primos? São. Tá ventando um pouco, tá? Se não der pra ouvir direito, peço desculpas. E o dinossauro. Coisas que só o interior de São Paulo consegue mostrar pra vocês. Restaurante, lanchonete, Borsato. Infelizmente, tá sem o nome. Tá ventando um pouco. Pode ser que o áudio não fique bom. Não é tão bom assim. Mas são coisas da vida. Uma mini girafa. E uma grande girafa. Será que é a mãe e filhinho? Provavelmente sim, né? Ah, tem um mini dinossaurinho ali, ó. Isso aqui é legal, hein? Criançada gosta. Bom dia. Tudo certo? Carro de boi. E aqui tem um, hein? Acabou de nascer. Olha aí. Olha aí. Baby Sauron. Olha aí que legal. Então, quando você passar aqui pela região. Olha aí, ó. Posto BR. Alô BR. Manda aquele vale combustível pra nós aí. Só encostar aqui, né? Fazer o seu pit stop. Criançada gosta dos bichinhos. Aí os bichinhos aí. E aqui a nave prateada. Nosso elegância. Uma bela de uma máquina. Acabou de tomar um banho ali, né? Abastecemos a nave. De São Paulo aqui. 320 quilômetros, mais ou menos. Gastamos 30 litros de álcool, né? Etanol. Uma média de 11 a 12 quilômetros aí. Andando a 100, 110. E essa é a nossa... A nossa máquina. Está nos levando pra passear pela segunda vez. Ano passado. Um pouquinho antes do dia 18. Hoje é dia 18. Essa nave nos trouxe até aqui. Eu tô mostrando pra vocês aí um pouco. Quem for comprar um carro desse, pode comprar tranquilo, viu? Compra tranquilo, porque isso aqui é uma máquina. Olha. O bicho é bonito demais, né? Vou tirar a foto aqui. Pode guardar de recordação dos dinossauros. E do nosso expresso de prata aqui. Clique. Foi. É isso aí, meus amigos. Então, assim, indicamos esse posto. Ele é muito legal. Tem a lanchonete aqui do lado, né? O Borsato. Aqui em Agudos. E se vier com criançada, não esquece de tirar as fotos ali com os nossos amiguinhos. Tá bom? E a gente vai se falando. Daqui a pouco, vamos pegar a pista. Tem mais 300 quilômetros a oeste. Vamos pra Flórida. Tamo junto. Até daqui a pouco, meus amigos. Olha aí, mais uma vez aqui na SP294, no pequeno distrito aqui de Jaffa. Que é um distrito de Marília, né? Se eu não me engano. Olha aí, a entradinha, a saída 424. Passamos aqui o ano passado. Alô, Jaffa. Tudo de bom pra vocês aí, meus amigos? Olha o pezinho de mão. Ih, caramba. Olha o que apareceu aqui na placa. Ih. Pedágio. Aê. Outro. Carregado. Décimo. Então vai ter mão. Décimo pedágio de São Paulo até aqui, acredita? Cargas especiais, ó. É. Carrega jegue. Ô, louco. Vamos ver quanto que vai ser essa facada aqui? Vem, vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nove e noventa. É. Caro, hein? Dez contas. Caro, hein? Dez contas. Caro, 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 caro. Os caras põem um monte de placa ainda, caralho. Olha o nove eixo, nem chora, hein? Oito e oitenta e oito. Coitado dos nossos amigos e irmãos caminhoneiros aí, hein? Oito e oitenta e oito. Além do pedágio caro, o petróleo também caro. E o petróleo que os caras fizeram aqui foi grande pra caralho. É, aí. É aquela da luz acesa. Exatamente. Aqui, ó. Mantenha a faixa aí com uma conversão pro lado direito. Isso. Diminua a velocidade. Lá direito. Ô! Direito. Olha o que eu tô fazendo. Ei, caramba. Esquerdo. Aqui eu erro sempre. Ainda outra vez eu falei pra você a mesma coisa. Errei de novo. Eita. Esquerda. Aí. Vamos pagar a moeda aqui. É isso aí, gente. Seguimos em frente. O barulho tá magra, né? Coitado. SP294. Estamos aqui do outro lado de Bauru. Né? A SP294 passa aqui, vamos dizer, por cima de Bauru aqui também. Estamos seguindo. Direção amarilha. Aproximadamente aí mais uns 90 quilômetros. Na bela de uma pista aqui também, né? Não temos do que reclamar. Olha a câmera. Vai dar um clique? Não. Aqui não, hein? Olha o sensor. Clique, clique. Aí, ó. Olha a comandante. Rodovia comandante João Ribeiro de Barros SP294. E essa é a paisagem. Acompanha aí. Você que gosta de viajar. Veículos leves, 110, pesados, 90. Duartina, Garça e Marília. Logo vem Pompeia. Pompeia. É, lá pra frente Pompeia, hein? Que legal. A linda Pompeia. Onde tem aquela igrejona bonita. Ah, nem fala. A outra câmera. É, aqui acho que é 80 ainda, hein? É, 110. Ah, já apareceu ali, né? É verdade. Só tirar o pé que agora a nave vai sozinha. Bastante manutenção de via, pista boa. E já, já acho que vai aparecer alguma coisa ali que a gente não gosta muito, hein? Que tem que, ó, desembolsar aquela moeda, hein? Será de novo? Opa! Caramba! Já, já o radar, né? O radar não. O pedágio nos aguarde, né? É, uma placa de recorno aí, ó. Ou retorno. Retorno. Não é recorrer direito como é que você fala, hein? Você é um motorista, você não pode falar essas paradas aí não, viu? Levando a nave em segurança agora. Olha, 8 horas e 6 minutos. Aqui dentro, 21 graus e 5, né? 21 graus e meio. Mas lá fora, não sei não, hein? Já deve estar chegando perto dos 30. Olha aí, o tempo azulzinho, lindão, né? E nós seguimos em frente aqui. Já, já estaremos chegando em Marília. E depois, né? Mais pra frente ainda, o nosso destino final que é Flórida. Tá bom? É isso. Acompanha aí mais um pouco do percurso. As fazendas aí. Eucaliptos lá no fundo. Bastante... Olha o lago aí pra fazer uma pescaria, que legal, hein? Eita porra. Aí sim, hein? Daqui a pouco eu volto. Tamo junto e misturado. Falou. Nós é mais lá na frente, né? É isso aí, meus amigos. Aí, o perímetro urbano de... É... Marilhas e Lins. Bauru. Aqui na SP300, Marechal Rondon. Fizemos aquele lanche ali, né? Um lunch. Lunch. Fizemos um lunch. Tirar uma foto com os nossos amiguinhos ali. Você viu os nossos amiguinhos? Tem dinossauro aqui em Bauru, meu amigo. Bauru, algodos, né? E é isso aí. Continuamos. O sol já tá aqui, tá, viu? Vou falar pra você. Sete e cinquenta, dia dezoito de novembro, dois mil e vinte e dois. Uma bela de uma pista. E nós estamos indo. Daqui a pouco a gente vai pegar a... Marilha Lins. Comandante João Ribeiro de Barros, SP294. Aí é diretão, hein? É. Marilha Lins. E vamos que vamos. Alto Lins. Falou? Alto Lins. Alto Lins. Um pouco da pista aí, ó. Tapetão, hein? Também tem um monte de pedágio, né? Trecho urbano. Oitenta por hora. Andar oitenta por hora é triste, viu? Com o carrão não dá muito certo não. Mas vamos seguir as recomendações aí, né? Vamos ver a placa ali, ó. Marilha Lins Arasatuba. Zero. É isso aí. Seguimos em frente. Aqui no perímetro urbano de Bauru. Fiscalização oitentinha. Não esquece. Um pouco aí da cidade de Bauru. Vou pegar a faixa da direita aqui. Seguir em frente. Daqui a pouco eu volto aí, meus amigos. Tamo junto. É a cidade de Oriente aqui. SP294. A cidade do São Marcos. Uma casa dessa aí deve ser do São Marcos, hein? Um goleiro do Palmeiras. Aí, ó. Mais uma entrada aqui em Oriente. 500 metros. Seguimos aqui no oitentinha. E vamos que vamos. O sol rasgando. Aqui está... Aqui dentro está 24, 25. Está de boa. Mas lá fora... Ó. Não tem o sol não, viu? Hoje temos uma lua. Já já nós estamos chegando ali em Pompeia, ó. Oriente e Pompeia. É, um pouquinho para frente ali que nós vamos fazer aquele pit stop. Ih! Olha a placa aqui, ó. Meu Deus! A dois quilos. Ó, Beto. Décimo primeiro. Décimo primeiro pedágio. De São Paulo até aqui em Oriente. Já deu onze. Esse é o décimo primeiro. Muito pedágio, gente. É, tem que pagar, né? Não vamos escapar, não. Fazer o quê, né? É o jeito, né? É, se não passar... Se querer passar, já vem a sirene, né? Nem vai. Vai que depois avisa a polícia lá na frente. Falou, ó. Passou o bloqueio aí, dando uma de louco. É, tem bastante, hein? Último retorno antes do pedágio. Aí, ó. Quem vai para o Oriente, fica ligeiro. Ó, tem mais um retorninho aí depois. Já era. É isso aí. Estamos indo. Daqui a pouco eu volto. E tamo junto e misturado. Vamos encostar lá em Pompeia. É nóis. 60. Você viu? É, meus amigos. Aí, 480 oeste. Estamos em Pompeia. Pompeia? Pompeia? Pompeia. Ai, pode tirar o cinto? Ainda não. Segura aí. Aí, a cidade de Pompeia. É a linda cidade de Pompeia. Aqui é a SP294. Tch, 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 tch. Eita, pô. Opa, segura aí, parça. Aqui, ó. Antiga, antiga linha do trem. É. Né? E ali, nós vamos ver o nome da cidade mais um pouquinho pra frente. Campo Santo, né? Também. Tem o que? Campo Santo. O que tem aí? Onde é esse Campo Santo? Você sabe que é Campo Santo? É. Ah, ó. Ó, pra memória. Se você fala pra mim onde que é a última morada, eu acredito. Não, senhor. Você tem que ser amigo. Como é que é o nome do negócio, senhor? Campo Santo. Campo Santo? É, a gente fala Campo Santo. Ali. Ali? Ah, onde o pessoal está descansando. Bom descanso aí. É, a última morada. Ah, a buzinadinha aí, ó. Bom descanso. Fala que é a última morada. Cemitério Velório Municipal. Tem bastante coisa aí, bicho, ó. Não, mas é... É, não. Ah, o Guerrino aí, ó. É, com certeza. Olha ele aí, ó. Alô, Guerrino. Malu, Maringá. Manda um desconto, hein? Um voucher de desconto pra nós aí. Que coisa mais. Olha, quanto o Guerrino. É, mesmo. Marronzinho. Que marronzinho. Olha aí, Ricardo, Limeira. Vários, é. Olha o viãozinho. Olha aí, ó. Irizar. Nelbus G7. Aqui é o ponto deles? É. É, provavelmente... Alguma base... Alguma base. Aí, ó. Tá. Alguma base de descanso, né? É. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, essa parte aqui dos trem, ó. Foi revitalizado, né? Respeitado os trilhos aí. É, igual na Flórida. Feito a manutenção, não. De Flórida, tá zoado, hein? Muito zoado. As bancas chegam até a ser roxas. Aí, essa bela cidade, ó. Quem não conhece... Quem não conhece Pompeia, ó. Aí, ó. Uma bela de uma ciclovia. O povo caminhando ali, tá vendo? O pessoal faz caminhada. Chapéu, óculos. Olha aí, ó. Serviço de jardinagem. Tá vendo? É isso aí, ó. O que o contribuinte gosta? Que a cidade tenha em ordem, ó. O conteiro central, bonitinho. Faz flor. Aí, ó. Eu amo Pompeia. Eu amo, cara. E nós vamos encostar ali. Florzinha, florzinha. É, tô fazendo um vídeo. Olha as flores. Vamos encostar ali. Eu amo o banheiro, filho. Tupan. Presidente Prudente. Aqui, ó. Esquerda. Ei, que coisa. No ano passado, a gente parou um pouquinho aqui, porque aqui tinha uma caminhonetinha aqui. Agora pode tirar, né? Isso. Antigamente, o posto era aqui, ó. Pra quem não conhece, tinha um posto famoso aqui. Agora, ele está aqui desse lado. Vamos fazer um pit stop. É isso aí. Pode jogar ali do lado daquele carro ali. Vai ficar mais alto? Não, não precisa não. Aqui mesmo. Joga aqui, ó. Ah, é. Aqui é cadeirante. É cadeirante. Oi, não. É isso aí. Vamos encostar. Tem. Só ver atrás aqui. Olha atrás. Vamos fazer um pit stop aí, gente. Em Pompeia. Tamo junto. É, meus amigos do Canal do Bianco. Tamo indo, hein? Aí, ó. Acabamos de fazer o pit stop aqui em Pompeia. Pompeia, aproximadamente aí 490, 495 quilômetros de São Paulo. Tem que rodar mais uns cento e pouco aí pra chegar em Flórida, né? E a rodovia passa aqui, ó. No meio da cidadezinha. Ali na frente tem uma bela igreja. Ó, opa. Tá gravando, hein, a tosse aqui, ó. Tá mal, hein? Você lá, você tá cedo. Tá tudo bem aí? Tá, agora tá. Tá bom. Se você ir lá no Tudano, você vai ver. Ah, vixi. Eu vou querer levar pro médico. Não, eu não vou mesmo. Leva pro médico. Pompeia, cidadezinha do interior. Cidade boa do Moral. É, eu não sei quantos mil habitantes. Vou dar um chute. Acho que uns 20 mil, mais ou menos. Depois eu vou procurar. O estádio municipal, recinto do recreio, do rodeio, desculpe, delegacia e a igreja e rodoviária fica pra cá. Passa aí na moral aí. Dá uma seguradinha. O campo do Pompeia é lá embaixo. Ali o prata lá embaixo na rodoviária. Olha lá. Aí a igrejinha. O ano passado estavam fazendo alguma manutenção nela aqui também. É pintado, né? Ai, que lindo, olha. A igreja de Pompeia. E o campo onde você falou que é? A Baixada lá. Ah, ali? Aham. O Pompeia. É isso aí, ó. SP 294, né? Passando por aqui pelo perímetro urbano. Bastante atenção. Não esquece, ó. Faixa dupla contínua. Não pode ultrapassar. Tá bom? Os ginásios aqui são sempre nesse desenho, ó. No interior. Aí o campo. É, o estádio municipal. Aí provavelmente não deve estar sendo usado já há muito tempo, né? É, meus amigos. É isso aí. Vamos sair de Pompeia aqui. Pegar... Pegar a pista... No perímetro... É... Já de estrada, vamos dizer, né? Fugiu a palavra aqui. Rodovia. E vamos que vamos. É a rodovia. Vamos pegar novamente a SP 294. O perímetro de rodovia. Bastante atenção. É, mas aqui não tem jeito. Tem que costurar a cidadezinha. Tem jeito que tá aquele poço lá, aquele poço lá. Será que passa? Passa reto. Acho que não... Ah, dá. Tem que fazer, né? Aí, ó. Algumas casas populares, né? Outras que já foram modificadas. Casinha de interior, né? Mourinho baixinho. Interior é outra vida. Mas o sol... Olha. Opa! O que tá acontecendo aí? Passando o carro da minha mãe no buraco, pô? Ela não gosta, não. Fala aí, que eu tô encantado com os pés de manga da rodovia. Ah, é? Porque você quer pegar umas manguinhas. Nossa, Deus. Ele vai parar ali, né? Vai parar ali na frente ali ou não vai? Claro. Vai pular ali no céu. Ela tem bastante pé de manho, hein? Olha aí, olha lá, 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 lá. Ih, não tem nenhum. Eu tenho pé velho. Pé velho, não pode? Véião. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Baraguaçorra. É, meus amigos. Aí, ó. Estamos na entrada de Tupã, no trevo principal aqui de Tupã. Aí, ó. Alô, Tupã. Cidade vizinha muito legal, hein? É, Tupã. Tupã. Seguindo aqui na SP2. Alô, a varpa é pra baixo. É, varpa. Tem que pegar a alça aqui descendo. É isso. Segura. 60. E o sol rasgando, rasgando. 528, falta uns 80 quilômetros pra nós aqui chegar ao nosso destino. SP294, Tupã. Ali na frente, né? A gente vai pros lados ali de Parapuã. Né? Vai diminuir aqui a pista ali pra frente e começa a ficar. De um lado, faixa dupla e do outro, simples. Aí depois inverte. Aqui fica dupla e ali simples e assim vai indo. Porque não fizeram aqui o processo de duplicação ainda. Mas radar tem bastante, viu? Radar. Prata. Olha, vou falar pra você. Prata. Enfim, estamos seguindo aqui. E daqui a pouco tem o trevo ali da Assis Chateaubriand. Eu não sei se é ali na frente. O que que acontece? Se você ir nesse sentido aqui pra cima, Arassatuba, São José, do Rio Preto e Rinópolis. Mas eu acho que é ali na frente. É lá, né? É, né? É o que tem outro dia. Eu falei que tá um preto aí. Que isso aqui o bicho não fez a ponta. Eita. Preto. É, meus amigos. Continuamos aqui na SP294. Perto do trevo da Assis Chateaubriand. Que vai passar aqui embaixo. Direita, Arassatuba. E Rinópolis. Andradina, São José do Rio Preto e Ronjales. E assim vai indo, Arassatuba, que não acabei de falar. Você passar por cima e por baixo pra lá. Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Presidente Venceslau. Esse é o trevo. E aqui já começa a ficar uma faixa só pra ir. Duas pra voltar, depois inverte. Aí, ó. Presidente Prudente, direita. Parapuã, 500 metros. E aqui já fica meio difícil pra andar, porque... Só tem uma faixa, né? Só tem uma faixa. Acho que foi algum passarinho. Ah, mesmo. Que é o barulho. É isso mesmo. Cocô de passarinho, alguma coisa. Cocô de passarinho ou pegou... Ou pegou um mosquito. Um mosquito, alguma coisa. Enfim, são coisas que acontecem. Agora aqui é paciência, né? E nós estamos chegando em Parapuã. Olha aí, ó. Só subir aqui pro lado direito. É, aí, ó. Caminhãozinho tá subindo. Aí, ó. Só com esse calor no caminhãozinho. Parapuã. Só subir aqui, ó. É a cidadezinha. Agora vem o quê? Núbia? Isso. Hã? Fechou você aí? Ele vai cruzando. Tá ali. Eita, parça. Cadê eles? Virou? Tá parado? Virou pra ali. É. Seguimos em frente. Mais uns 40, 50 quilômetros. Vamos chegar ao nosso destino. Comandante João Ribeiro de Barros. 18... Vai dar umas 11 e meia. 11 e meia, meio-dia. É o que você falou mesmo, Proelho. 18 de novembro de 2022. Alta Paulista, o sol rasgando. E já, já, nós estamos chegando ao nosso destino. Agora, Oswaldo Cruz nos espera. E depois de Núbia, Lucélia, Damantina e Flórida. Aí, ó. Damantina, 38 quilômetros. Oswaldo Cruz é a próxima. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto aí. É nóis. É, meus amigos. Continuamos aqui na SP294. Olha onde estamos. Pra quem gosta da região aí, né? Conhece. Estamos em Adamantina. Aí, ó. Pra mim, o nome de cidade mais bonito que existe. Aí, ó. Adamantina. É. Agora, falta 14 quilômetros pra nossa cidadezinha, Flórida. Aí, ó. Adamantina, Mariápolis. Passa por baixo, né? E o lado central da cidade é desse lado de cá. Pra quem não conhece. Aí, o trevão aí, ó. É. É isso aí. É, meus amigos. Comandante João Ribeiro de Barros. Mais uma vez, estamos felizes por estarmos aqui. Eu vim fazer um bate e volta, mas eles vieram para passar somente 30 dias. Só 30, né? Só 30. Só 30 dias. É. É isso aí. Daqui a pouco eu volto, meus amigos. Tamo junto. Aí, mantém a direita, que tem cone. Direita. Onde não tem cone? Direita. Direita. Ai, meu filho, o menino tá falando pra você sair. Tá vendo? Flórida. 500 metros. 500 metros de Berlim. Olha aí. Olha onde nós estamos. 605. Vai abrir todos os britos agora. Isso. Mas ficou feio isso aqui, meu pai. Se vão arrebentar aqui pra vocês saírem daqui, ó. Ah, mas tem que fazer, né? Cortar essa rocha aí. Cortar essa rocha aí. Seta pra direita. Ah. Se não olhar, passa reto, né, Fá? Tem que tomar cuidado. É. É. Aquele jardim que tinha. Tão lindo. Diminui a velocidade. São Jorge, né? 40. São Jorge tá lá no alto agora. É, meus amigos. Abre os britos, pelo amor de Deus. Chegamos. Não pode mais correr. Bem-vindo a Flórida. Quem não conhece a cidade, amizade. Abre os britos, gente. Era, caralho. Jesus. Tá assando tudo aqui. Buraco da Cobra, né? Um buraco do diabo. Fala. Mais uma rotatoriazinha. Não soube falar um buraco do cu. Ó a boca. Pedro. Pedro era bucudo. Ele falava bem assim, ué. Tá aí o caldo? Tá não. Salgados, refri. Água, caldo. Amanhã eu venho aí. Não, vem pro caldo. Tomar o caldão. Eita. E aí, chegou de novo? É isso mesmo? Chegamos, né? Glória a Deus. Chegaram. Graças a ele. Tamo aqui, tamo aqui, Flórida. Glória, glória, glória. Aleluia. Chegamos na cidade, amizade. Quem não conhece, essa aqui é Flórida. Doze mil habitantes. Mas não tem Camila pra nós parar. Seiscentos e cinco quilômetros da cidade de São Paulo. Não vai passar pelo jardim, não, né? Vai, faz a volta lá que eu quero... Ah, não. A igreja ali embaixo? Você filmando? Isso. Não vai. Isso. Quer passar na reta da estação aí ou não? Não. Vai por aqui? Desce aí. Vamos fazer o mesmo caminho daquele dia lá. De triplo aí. Ah, lá no pequenininho ali. É, saiu o pulo lá. É, aí, ó. Gente, quase faz outro dia que nós estivemos aqui. Pontilhão Novo. Oh, Jesus. Devagar, devagar, chegamos. Bem-vindo à cidade de amizade. Visite antes que acabe. O pulo fica tudo olhando pra nós passarmos. Eita. Nossa, tá quente mesmo, hein? Bem calçado. Tá ligado uma doreira. Cheguei, hein? Seu vidro tá fechado ainda? Tô filmando, né? Preciso de um menos barulho possível. Ah, então vai. É. É, aí, gente. Ó o bar do Caio aí, ó. Essa é Flórida. Tranquilidade, né? Muita calmaria. Pessoas legais. Conhecido como Cidade Amizade. Esse aqui é o mercado aí. Loja americana. Ó o Iqueda. É aqui. Não esquecem que eu estou gravando. Patricinha. Vai. Olha a sapateira aí, ó. Vamos dar uma volta no jardim pra vocês conhecerem. Mas eu vou fazer um vídeo bem legal mostrando a cidadezinha. Mais uma vez. Olha essa boteca aí, Dona Novo. Nós estamos aqui. Chegamos. Cheguei. Ai, Jesus. Tinha farmácia popular dos estérios. Ah, antigamente tinha. Olha aí. A cidadezinha de Flórida. A Maria. A Maria. Olha aí, gente. O fórum. Tava almoço. Aqui é o jardim onde as pessoas namoravam antigamente. Minha mãe e meu pai. É, meu pai e minha mãe. As meninas rodavam por um lado aí, giravam. E os meninos por outro e eles se encontravam. Olha a Catedral de Flórida aí, ó. Bonita, hein? Linda. E aí, chegamos, hein? A minha missa, se Deus quiser. Aí, gente. Pra vocês, então, um pouco de Flórida, tá bom? E o caminho... Não, sobe ali do banco. Igual aquele dia que a gente veio aí, o ano passado. Então é isso. É a nossa viagem. Espero que vocês gostem. Essa é Flórida. Depois eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês. Banco do Brasil. Muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos aí. E a gente vai se falando. A Rua da Caixa d'Água. Ali é a rodoviária. É isso. Deixa o curtir. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e misturado. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Demorou um pouco, mas chegamos, né? O sol aí rachando nós, né? Aaaaaaah! Seiscentos quilômetros depois. Olha aí, ó. Calmaria. Flórida. Olha. Toma cuidado pra atravessar. Pode ter muito carro aqui. Olhar pro lado, olhar pro outro. Ó. E a Lua? Chegamos. Estamos aí no interior de São Paulo. Tamo junto.